Manda Maraca Faz tudo pelo bem, nosso bem, meu bem Hum, a saudade é minha dor Vem arrasando com meu coração Não duvide que um dia eu te darei o céu Meu amor junto com o anel Pra gente se casar No cartório, na igreja Se você quiser Se não quiser, tudo bem, meu bem Mas tente compreender Morando em São Gonçalo, você sabe como é Hoje à tarde a ponte engarrafou E eu fiquei a pé Tentei ligar pra você O orelhão da minha rua Estava escangalhado O meu cantão tava cerado Mas você crê se quiser Quem sabe canta? Pretinha Faz tudo pelo nosso amor Faz tudo pelo bem, nosso bem, meu bem Vem arrasando com meu coração Não duvide que um dia eu te darei o céu Meu amor junto com o anel Pra gente se casar No cartório, na igreja Se você quiser Se não quiser, tudo bem, meu bem Mas tente compreender Morando em São Gonçalo, você sabe como é Hoje à tarde a ponte engarrafou E eu fiquei a pé Tentei ligar pra você O orelhão da minha rua Estava escangalhado O meu cantão tava cerado Mas você crê se quiser Mas tente compreender Tente compreender Morando em São Gonçalo, você sabe como é Hoje à tarde a ponte engarrafou E eu fiquei a pé A pé Tentei ligar pra você O orelhão da minha rua Estava escangalhado O meu cantão tava cerado Mas você crê se quiser Você crê se quiser Mas você crê se quiser Você crê se quiser Vem morada Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vem